Música Olham pra mim, me dão sugestões, querem que eu seja menos, preferem que eu não seja tão assim, tão eu. Me perguntam quando, onde, qual e quem. Me perguntam, dizem que no ano passado eu morri, mas esse ano também. Apontam azul, rosa, preto, espalham que o meu amor é errado, dizem que Deus é brasileiro, mas não anda do meu lado. Querem me vestir, querem decidir meu nome, minha fome, meu pronome. Querem me calar, querem tocar meu cabelo, meus peitos, meu sexo, querem me bater, querem me matar. Me querem entre quatro paredes ou de qualquer jeito, menos assim. Me querem fora da arte, mas a arte não sai de mim. E eu, eu persisto, eu insisto, pra andar nessa rua eu não preciso do seu visto. Tá me tirando da arte? Tá tirando? Eu sou a arte, eu sou o cinema, eu nunca vou, eu fico, eu me refaço, não me calo, eu desintoxico, eu sou livre, eu sou livro, eu me livro da sonhaca. Eu danço, eu encaro, eu sinto, eu encaro, 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 eu Eu mistura.